E ó, por falar em aguardar, chegou um momento que é bastante esperado por vocês, aquela hora de falar o nome de vocês aqui no nosso programa, mas ó, só pra quem tá ligadinho no Atalá Esporte de segunda a sexta-feira, todo dia ali, colado com a gente, e também pra quem curte a nossa fanpage aqui, que é o Atalá Esporte Oficial. Se você ainda não curtiu, entra lá, curta lá, ó, como vocês podem ver aqui, tem até foto de dois telespectadores aqui, a Ellen e o Carlinhos, que tão sempre ligadinhos também, mandam foto assistindo, eles mandaram um recadinho, foto pra gente, e olha, a gente quer ver também a sua foto assistindo o nosso programa, tá? Pode ser sozinho, pode ser com a família, com os amigos, a gente quer ver como é que você assiste aqui no Atalá Esporte. A galera do Ponte da Fofoca mesmo, lá no HMN, não perde, viu? Tá sempre colado, a TV lá tá sempre ligadinha na TV Atalá, e eles assistem o Atalá Esporte todo santo dia. No Duvivier também, viu? Beijo muito especial pra todos vocês, beijo também pra o Alisson de Lagarto, o Draque de Carmópolis, pra o Gilvan da Vila São Cristóvão, o Thiago Feitosa daqui de Aracaju mesmo, a de Milson Santos, beijo pra Mônica, pra Sara, pra Mirelle do Marcos Freire 1, mulherada aí toda ligada no esporte, eu tô gostando de ver demais, viu? Gente, então beijo pra todos vocês, e olha, amanhã tem mais beijo, tem mais show esportivo, tem muito mais aqui, meio de 45, já sabe, espero você!